Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bora para mais uma receitinha? Começa a receitinha colocando aqui duas xícaras de grão de bico aqui em uma vasilha, eu vou lavar bem lavadinho, vou colocar água e deixar de molho de um dia para o outro, vou deixar uma noite toda, você pode deixar de 8 a 12 horas. Em seguida eu coloco para cozinhar na panela de pressão por 15 minutos, depois de cozido eu espero esfriar e agora é o momento de escorrer essa água, essa água eu não vou utilizar. Já separei aqui meus temperinhos frescos, se você gosta de mais apimentado, mais picante, você coloca uma pimenta aí da sua preferência, e agora eu vou triturar isso aqui para ficar bem picadinho. Então ficou assim ó, bem miudinho mesmo, e agora eu vou reservar. Vou utilizar aqui o mixer para bater, mas se você não tiver, você pode bater no liquidificador ou no processador, o que você tiver aí. E se você já assistiu o vídeo até aqui, está gostando da nossa receitinha, aproveite para se inscrever no canal se ainda não for inscrito, compartilhe o vídeo com suas amigas para que elas também aprendam a fazer as nossas receitinhas, e ative o sininho de notificações para você não perder nenhuma receitinha que eu postar aqui no canal. Agora eu vou colocar os restantes dos ingredientes para a gente temperar, o sal, o azeite, e vou te mostrar. Vou colocar aqui uma colher de sopa de azeitonas, cortadas assim bem miudinhas. Também vou colocar aqui o nosso temperinho que eu bati antes. Vou acrescentar aqui meia colher de sopa de chimichurri, meia colher de sopa de colorado. Vou acrescentar meia colher de sopa de sal, mas vou acrescentar meia xícara de cenoura ralada. Isso aqui é para dar uma textura, né? Vai dar uma textura. Acrescento também aqui, ó, duas colheres de sopa de azeite. Agora eu vou mexer todos esses ingredientes para eu depois acrescentar aqui a farinha. Vou utilizar a farinha de aveia, mas você pode utilizar a farinha aí de sua preferência. Pode ser farinha de grão de bico, mas eu vou misturar esse daqui primeiro, que eu acho mais fácil, e depois eu vou colocando a farinha até dar o ponto. Colocando ela aqui aos poucos e vou mexendo. Colocando uns verdinhos aqui, eu vou colocar mais um pouco de salsinha e uma colher, assim, de alho porô congelado. Mexendo. Acho que agora vai ficar mais bonito, ó. Vamos ver. E agora é só modelar os nossos hambúrguer. Eu coloco aqui uma porção da massinha aqui na mão e é bem tranquilo, bem fácil de modelar. Eu vou ajeitando aqui com os dedos. E olha só como que ficou, perfeito. Outra forma também que eu gosto de fazer é assim, coloco um pedaço do papel filme plástico, né? Coloco aqui a minha massinha e uso essa modeladora de plástico aqui de hambúrguer. Porque assim, quando eu terminar o hambúrguer, já tá prontinho, embalado somente para congelar. Já fica pronto. Aqui eu ponho essa outra parte, já pressiono um pouquinho para soltar o ar e modelar bem. E aí, a hora que eu tiro, olha só como que ele fica. Vai ficar bem bonitão. E aí, é só dobrar essas pontinhas aqui, ó. Que tá pronto o nosso hambúrguer, já tá embaladinho. E é só levar para o congelador da geladeira. E ele pode ficar lá congelado lá por bastante tempo. Eu normalmente deixo uns 15 dias, porque tem muito temperinho fresco. E aí, é só retirar e já fritar direto no molho. E agora, vamos fritar aqui. Então, agora eu vou colocar aqui um fiozinho de azeite, ó. Eu vou deixar linkadinho aqui nos cards, aqui, um vídeo onde eu mostro como que eu faço o pão de hambúrguer integral para você comer com esse hambúrguer, que vai ficar maravilhoso. Olha que lindo. Espero que você reproduza a receitinha aí na sua casa e que a sua família goste bastante. Muito obrigada por você ter assistido o vídeo até aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu lar, toda a sua família. Não deixe faltar o alimento na sua mesa. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!